Marcelinho pode até cruzar, deu a fita, passou pra perna esquerda, demorou, voltou no chute do Sérgio por cima Põe a bola curtinha pro Fraga, abriu do lado direito, ganhou a jogada, ele pode até suspender na boca, erogou, foi, dá espalmando o Ferreira Fortaleza domina, olha que passe bom, o Hélio tentou, driblou, saiu o Ferreira nos pés dele, abraçando a bola e não quer soltar não, porque não deve soltar É perigoso o Mazinho, entrando aí pela área, pelo lado esquerdo, ele tentou, caprichou, passa a esquerda O Santa Cruz insistiu, Sérgio de novo, tocou o Enajo, tem tudo, saiu o goleiro, tentou driblar, botou pra fora na defesa sensacional do Jorge Mazinho achou, partiu de frente, vai entrando pela área, ele vai bater dali, preparou, bateu o Ferreira, largou, mas tá lá a proteção completa pra ele pegar de volta Pelo meio, Josué tentou em profundidade pro Mazinho, pênalti, pênalti deu José Roberto Raite Tomando posição, Hélio, atenção, é autorizado, partiu, bateu, gol Gol do Fortaleza Não valeu, houve invasão aí dos jogadores do Fortaleza Vai ser autorizado o Fraga Autorizado pelo José Roberto Raite, ele partiu pra bola, bateu, gol Gol do Fortaleza Fraga na cobrança do pênalti Um para o Fortaleza, zero para o time do Santa Autorizado o Enajo Partiu, bateu no capricho, ela passa a direita pra linha de fundo, tiro de meta Ele tentou a finta, conseguiu, entrando pela área, entregou na bandeja, o chute de perna direita O Helder que tentou Tenta no corredor, boa bola, Helder, driblou, passou da esquerda, bateu, defendeu, sensacional Jorge Bate pra cima, tenta a finta, rompeu, deu voltando Brasília na dúvida, o Fraga ficou lá bobando com a bola nos pés Parou, tentou, lançou Olha quem recebe sozinho O Josué, ciscou, tentou, rompeu, bateu pro gol, Ferreira defendeu O Helder parte pra cima, tenta a finta, fez a filigrana, lançou, encorada de cabeça Encostou, Serginho, a bola foi pra fora, raspando o posto, é tiro de meta Eliezer Passou do primeiro, ciscou, vai bater pro gol Vai penetrando, bateu atravessado em cima do Ferreira Vai na velocidade, Ragne, dá combate Mazinho, vai entrando pela área Mazinho, dá a bola voltando, olha o gol, vai encostar, dá a bola nos braços do Ferreira Torcida do Santa tá pedindo, a bola é boa Eliezer tentou, bateu, subiu pra linha de fundo Tudo pra ele é lucro, mas insiste, entrou pela área, bateu, voltando O Wright consulta o seu cronômetro, levanta o braço, aponta pro meio Um para o Fortaleza, zero para o Santa Cruz, no estádio do Arruda